Uma escola em Teresina foi denunciada por alunos por episódios de assédio e importunação sexual praticados por funcionários contra adolescentes. O caso que está sob investigação policial chama a atenção sobre a prática desses tipos de crimes dentro do ambiente escolar. E para falarmos mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a coordenadora do Centro de Apoio da Infância e Juventude do Ministério Público do Piauí, Joselice Carvalho. Bom dia, coordenadora. Seja bem-vinda. É um prazer recebê-la. Bom dia. É um prazer também estar aqui para a gente conversar um pouco sobre esse assunto que ainda é um tabu na nossa sociedade. Olha, coordenadora, a gente sabe que esses casos de assédio e importunação são casos realmente que acontecem desde sempre. E é triste realmente ouvir relatos como esse, denúncias como essas, ainda nos dias de hoje. Mas, de fato, o que seria esse assédio, o que seria essa importunação sexual? O que difere esses dois termos? Bom, na verdade, digamos assim que é um agravamento da situação, né? Enquanto o assédio, ele tem uma conotação de que o agente, autor do fato, ele possui uma situação de hierarquia em relação a alguém, né? A importunação sexual, ela é aquela atitude atrevida, né? O beijo, a passada de mão, né? Mas ela não tem esse conteúdo da hierarquia, do poder sobre o outro, né? Sobre a vítima. O que que, no caso, né? Como nesse caso que a gente está falando, mas que está sob investigação policial aí para apuração realmente dos fatos, quando a gente se trata de um ambiente escolar, né? Que agravos isso tem? Na verdade, a gente precisa ter muito cuidado, inclusive, porque existem situações que pode se imaginar que é importunação sexual, mas que, na verdade, os tribunais hoje vêm tratando como estupro de vulnerável, que é algo bem mais grave. Que é o caso das importunações, quando isso ocorre com adolescentes ou crianças menores de 14 anos. Porque a violência, que é o que caracteriza o estupro de vulnerável, ela é presumida para essa faixa etária. Então, a gente vai falar de algo muito mais grave do que a importunação sexual. A pena é muito mais grave, né? Então, a gente tem que ter essa, digamos assim, essa clareza de que o ambiente escolar é um ambiente para proteger a criança e o adolescente. E quando esses atos são praticados contra crianças ou adolescentes antes de completar 14 anos, isso pode ser tratado como um crime bem mais grave do que a importunação sexual, né? E pode ser tratado como estupro de vulnerável. Ó, Danadora, quais são as penas aplicadas hoje, né? Segundo a legislação, a esses tipos de crimes? No crime de assédio, até dois anos de prisão. No de importunação, se eu não me engano, são cinco anos. Mas o de estupro, ele vai, a depender da situação, ele chega até 15 anos. E quando a gente fala, né, dessa questão, né, desse caso, tomando como exemplo esse caso que aconteceu aqui em Teresina, né? Como a sociedade, como esses próprios alunos que passam por situações como essas, podem, então, se proteger? Podem, então, estar denunciando, de fato, essa situação para que isso não volte a acontecer? Eu acho que o primeiro ponto crucial é a gente discutir a questão da educação sexual nas escolas. O que é um ambiente propício para que as pessoas conversem sobre esse assunto e isso seja tratado dentro das disciplinas. De forma transversal, não precisa ter uma disciplina específica, mas a gente precisa enxergar que a educação sexual não é somente dentro de casa, até porque em casa isso não ocorre, né? A gente precisa ter isso muito bem claro nas grades curriculares, né? E, a partir daí, a criança e o adolescente vai ter condições de identificar as situações em que ele está sendo submetido a um crime, a uma importunação, né, a um estupro, né, a um tipo de violência, algum tipo de abuso sexual. Então, a partir dessa identificação, partindo do conhecimento do que seja isso, ela pode buscar o conceito tutelar, ela pode buscar a professora, a diretora, a qualquer pessoa na escola que possa, que ela tenha uma afinidade, ou ela pode buscar em casa os pais responsáveis, se assim ela se sentir segura, para fazer a denúncia junto a uma delegacia de polícia. Ok. Então, a gente agradece a participação dos esclarecimentos prestados pela coordenadora do Centro de Apoio da Infância e Juventude do Ministério Público do Piauí, José Alice Carvalho. Muito obrigada pelas informações. Bom dia para a senhora. Bom dia, nós é que agradecemos. É um prazer sempre a gente estar conversando e desmistificando essas situações de abuso sexual contra criança e adolescente. Verdade. Obrigada. Obrigada.